Hoje tem teatro com o grupo Teatro Popular União Olímpico. É com o pé, é com a mão, é com a cabeça e com o coração. Olheu! 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 Sou que nem soca de cana e guarda emor que eu nasco sempre! Sou que nem soca de cana e guarda emor que eu nasco sempre! É você que vai falar Tudo que faltar é pra contar É você que vai falar É você que vai falar É você que vai falar